O que é o câncer de pulmão? Assim como em todo o mundo, no Brasil, o câncer de pulmão está entre os mais frequentes, entre os cinco mais frequentes, sendo o segundo mais comum entre os homens, o quinto mais comum entre as mulheres. E a estimativa para esse ano, no Brasil, é de cerca de 30 mil casos novos. Um dos grandes problemas do câncer de pulmão é que nós não temos sintomas específicos desse tipo de câncer. Então não existe uma manifestação clínica que seja específica do câncer de pulmão. E esse é um dos grandes problemas e um dos motivos pelo qual, em boa parte das vezes, o câncer de pulmão acaba sendo diagnosticado numa fase mais avançada da sua evolução. O diagnóstico do câncer de pulmão sempre é feito através de uma biópsia, de um exame que se tem que retirar um fragmento do tumor para ser examinado. O tratamento do câncer de pulmão hoje se fundamenta na cirurgia, para os casos mais iniciais, 10 a 20% somente dos casos, radioterapia, quimioterapia e, mais recentemente, imunoterapia. E o que é mais comum é a associação de várias dessas formas de tratamento. A principal prevenção é não fumar, para quem fuma, deixar de fumar. Para os fumantes ou para aqueles que pararam de fumar há menos de 15 anos, que fumaram bastante, acima de 55 anos de idade, existe também um exame, que é uma tomografia feita como um rastreamento para se tentar diagnosticar precocemente esse câncer de pulmão, que seria uma forma de prevenção. Obrigado. 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 Obrigado.